Yeeeeeeeeeey! Tune Tune Tê Salame Mi Wai O sorvete dolorê O escolhido foi você! Tune Tune Tê E aí, turminha? Brincando bastante, se divertindo aí em casa, deixando papai e mamãe com bastante cabelo branco? Ah, foi Maria pelas barbas do camarão, hein, crianças? Nada de fazer, coisa errada, hein? É pra ajudar o papai e a mamãe, era o nosso combinado. Pega seu livro aí, turminha, e vamos trabalhar com a página 101 do livro, tá bom? Lembra o que eu falei daqueles brinquedos voadores, balão, vestiga, pipa, lembra? O avião. Agora, vocês vão aprender uma nova letrinha. Vocês já aprenderam as vogais A, E e O, U, certo? Agora, vocês vão aprender uma nova letra, que é a letrinha B, certo? Existem várias coisas que começam com a letrinha B, por exemplo, balão, olha aqui, vestiga, balão, tá vendo? Bola, aqui a minha bola, eu fico lá do outro lado. Bola também começa com a letrinha B, ó, B de balão, tá vendo? B de balão, B de bexiga, e o B de bola, olha aqui o B de bola, tá vendo? Tem várias formas de se escrever a letrinha B, tá? Tem várias formas de se escrever a letrinha B. Agora, vamos brincar um pouquinho. No livro de vocês, na página 101, tem o que é o que é. Vamos ver se você adivinha o que é, tá? Começa com a letrinha B. Bá, bebe, babu, tá? Vazio, sou pequenino. Cheio, sou dançarino. Se estourar, posso até assustar. Quando fujo da mão, sou a maior confusão. Quem será, turminha? Sou o balão. Você está vendo essas duas crianças brincando aqui, ó? Elas estão brincando, mas está faltando alguma coisa nesse cordão que vocês vão desenhar. O que será que está faltando, turminha? É o balão. Então, muito bem, vocês vão desenhar o balão, bom? Porque na página 52, temos ali algumas palavras. Balão também é conhecido como, ó, bexiga, né? O balão, bexiga, bola. Isso aqui tem três nomes. Em alguns lugares é chamado de bola, em outros lugares é chamado de bexiga, em outros lugares é chamado de balão. Certo? Então, vocês vão completar com as vogais. A e a vogal, ó. Essas palavrinhas aqui. Junto com a mamãe e o papai, a mamãe vai ajudar vocês a completar o balão, a bexiga e a bola. Porque aqui, você vai ter que descobrir qual letra começa a palavra balão. Então, procura aqui a letra que começa a palavra balão, a palavra bexiga e a palavra bola e circula só a letrinha B de balão. Tá bom? Depois, você vai pesquisar aí com a mamãe e o papai. Vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Se vocês quiserem. Se vocês não tiverem jornal, revista, um livro velho aí, vocês podem procurar aí em outro lugar. Tá bom? Palavras, figuras, não é nem palavras, tá? Figuras que tem o nome começado com a letrinha B. Tem que começar com a letrinha B. Ou essa letrinha, ou essa letra B, ou essa letra B, ou essa letra B. Certo? Vocês vão procurar aí palavras que... Palavras não, figuras que começam com a letrinha B. Tudo bem? Posso contar com vocês? Com a ajuda do papai e da mamãe, recorta aí, cola, tá bom? Papai pode escrever aí, ajuda o filho ou a filha a recortar. Tá bom? E cola no espaço abaixo, na página 103. Ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Nossas atividades de hoje, tá bom? Espero que vocês façam aí e entendam direitinho. Um beijo pra vocês e até a próxima aula!